enquanto eu tivesse sentimento de raiva aqui, de culpa, de vingança de ódio que eu tinha não ia criar, eu ia criar ódio vingança, e era isso que eu criava por isso que eu perdi tudo eu perdi tudo porque eu queria com que eles perdessem tudo como que eu queria com que eles perdessem tudo? tomara com que você perca tudo porque você merece, porque você me fez isso, porque você me fez aquilo tudo a ilusão que eu criei eu era vítima você não é vítima? você nunca foi vítima? quando você é vítima, o que você deseja pro outro? eu culpava o outro porque eu era certa eu era coitadinha como é que fizeram isso comigo? meu Deus do céu como é que fizeram isso comigo? eu sou uma pessoa tão boa eu sou uma pessoa tão incrível tão honesta, tão querida tão linda, tão amada, como é que fizeram isso comigo? não é assim que você fala? então eu apontava o dedo pro outro e dizia, você é o culpado eu sou uma pessoa tão boa eu sou uma pessoa tão boa